Vamos acionar a Camila Rodrigues chegando agora. A Camila está numa casa que pegou fogo, ela está em Senador Canedo, vai trazer as informações pra gente. Camila, boa tarde. Olha aí o fogo, olha o fogo, né? As imagens mostrando essa casa em chamas na cidade de Senador Canedo, aqui na região metropolitana da capital. Camila Rodrigues traz a informação pra gente. Oi, alô, Ares. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Gente, as imagens são impressionantes, né, do fogo aqui que atingiu essa casa, que destruiu praticamente essa casa inteira aqui na Vila Bom Sucesso em Senador Canedo. Nós estamos aqui, esse incêndio aconteceu na manhã de terça-feira e tava a família inteira aqui dentro de casa, três pessoas, inclusive a Miriam. E aí foi um sufoco pra todo mundo sair, porque inclusive tinha uma criança dormindo de cinco anos de idade. Eles acreditam que o fogo tenha começado aqui fora, porque foi bem aqui que eles viram, notaram, né, o início das chamas. Aqui, possivelmente, um curto circuito, né, Miriam? Conta pra gente como é que foi tudo isso. Vocês acordaram no susto, né, já com a fumaça e o fogo tomando conta da casa. Boa tarde pra você. Boa tarde. Na verdade, o meu sobrinho acordou chamando minha mãe pra fazer café. Aí ela levantou, foi na cozinha, colocou água do café e foi abrir a porta da cozinha. No que ela abriu, ela olhou aqui pra área e viu fumaça. Aí ela veio ver e quando ela viu, o fogo já tava bem alto mesmo, e aquela fumaça preta já exalando aqui fora. Aí nisso ela já correu pra me chamar, aí eu fiquei sem entender nada e ela começou a falar fogo, fogo no cabide. Aí quando ela falou cabide, eu comecei a imaginar aqui. Aí eu só peguei meu celular e saí correndo, aí eu vim aqui na área e fiquei com medo de sair, porque já tava muita fumaça mesmo. Aí eu voltei pra dentro, aí eu, não, vou tentar passar. Aí eu passei tossindo, já chorando, porque eu tava bem nervosa. Aí minha mãe veio atrás com meu sobrinho, a gente saiu. No que a gente saiu foi só o tempo da fumaça subir, o fogo já começar a sair pelo portão. E aí, Aloares, ela tá falando de cabide, por quê? Porque aqui de fora, essa área aqui, vou pedir até pro Sérgio Márcio mostrar aqui pra gente, tinha várias caixas de cabides aqui, porque eles faziam uma espécie de bazar aqui nessa área. Essa área era toda coberta. Então eles faziam uma espécie de bazar, tinha um cabide aí, algumas roupas. E aí é possível que esse incêndio tenha começado bem justamente aqui depois de um curto circuito. E aí o material inflamável começou a pegar fogo e é justamente aqui na parede onde tem um portão. Por isso que ela tá falando que ficou bastante assustada, porque não tinha como vir aqui pra gente, Miriam. E aí como é que foi depois, vocês conseguiram sair, o corpo de bombeiro chegou logo depois? Sim, logo depois, mais ou menos, umas voltas de meia hora depois, ele chegou. Aí eles começaram a apagar tudo. Aí depois que apagou, ele falou que não poderia entrar, porque a casa ficou bastante comprometida, caiu um pouco do muro. E ele falou que a qualquer momento pode ser que isso aqui, isso aqui tudo caia. Porque lá dentro o sorro tá tudo caído, tudo caiu, de gesso, tudo caiu. Inclusive, Aluares, a Defesa Civil até informou pra gente pra gente não entrar na casa, porque a casa tá condenada. Eles moram aqui de aluguel, a família da Miriam mora aqui de aluguel. E aí eles já informaram, a Defesa Civil já informou pro proprietário que ele vai ter que derrubar a casa. Porque como vocês estão vendo aí, ela agora tá cheia de rachaduras, a estrutura tá totalmente abalada. Então nem até eles foram proibidos realmente de entrar aqui na casa. O que vocês conseguiram salvar disso tudo, Miriam? Quase nada, na verdade. Quase nada. Aqui era um quarto, a cama queimou tudo. O próximo quarto era o meu estúdio, tinha uma TV, uma mesa de maquiagem, poltrona. E queimou. Perderam tudo? Praticamente tudo. E agora, o que vocês querem? Como é que tá a vida agora, Miriam? Vocês estão, inclusive, na casa de uma pessoa que deu abrigo pra vocês. Sim, no momento a gente tá lá. Aí a gente tá tentando arrecadar o dinheiro pra poder pagar aluguel e conseguir as coisas que a gente precisa pra viver, né? Roupa, alimento, tudo, né? Tudo, praticamente tudo. Ok. Vamos então, Luares, pedir, né? Vou colocar, pedir pros meninos colocarem aí embaixo pra gente, o Pix da família da Miriam. Da Miriam por quê? Pro nosso telespectador ajudar justamente a família, né? A Miriam, que mora aqui com a mãe, o irmão. E também é uma criança de apenas 5 anos de idade que também perdeu praticamente tudo. Como é que as pessoas podem te ajudar, Miriam? Tem o meu Pix, que é e-mail, tudo minúsculo, mirimiriamsousa2001, arroba gmail.com Vamos falar de novo, rapidinho também, assim, devagarzinho, na verdade, né? Pro pessoal de casa anotar. Vou pedir pro pessoal colocar, né, Luares? Pro pessoal dar o print aí na tela, pra tirar a foto da tela, pra poder ajudar. Vamos lá, Miriam. Miriam, com N, no final, souzaconzê2001, arroba gmail.com Qualquer quantia já vai ajudar bastante, né? Bastante, sim. Como é que tá sendo agora? Quer reconstruir, quer ir pra uma casa nova agora, né? Cuidar do seu sobrinho, do seu irmão, seu sobrinho que tá bastante apavorado. Inclusive a mãe da Miriam, ela tá aqui, mas ela tá muito abalada ainda, né, Miriam? Sim, sim. Por conta da diabetes dela, ela fica bem nervosa. Quando ela fica nervosa, ela começa a passar mal. Tanto que na hora do incêndio que a gente saiu, ela perdeu as pernas, quase desmaiou, tiveram que segurar ela e pegar uma cadeira, ela sentou. Depois que o fogo foi apagado, que os bombeiros conseguiram entrar e pegar a insulina dela. Conseguiram ainda pegar a insulina, não atingiu. Aí foi onde ela aplicou e começou a se acalmar. Mas até agora ela ainda tá bem nervosa. Muita balada, um choque pra essa família, né, Oluares, que perdeu tudo. Muito obrigada pela sua participação aqui. Agora a gente conta com a solidariedade, né, Oluares, dos nossos telespectadores pra ajudar essa família que precisa de tudo. Móveis, inclusive, né, eles conseguiram salvar um fogão, uma geladeira que não é deles, é uma geladeira que tava aqui emprestada. Então, eles precisam de praticamente tudo de dentro da casa. Eletrodomésticos, móveis, roupas e alimento agora pra conseguir reconstruir a vida, né, iniciar aí do zero, Oluares. É, inclusive, como a Camila falou, tira uma foto da tela da TV. Eu queria pedir muito pra você de senador Canedo, você de Goiânia, eu não quero que você esteja acompanhando o Balanço Geral. Se você puder ajudar essa família, né, tem um telefone de contato, é esse que está aparecendo na tela, que é o 9-92-39-8162. 9-92-39-8162. Você vai falar com a Miriam e tem também a chave Pix, né, 5 reais, 10 reais, 50 reais, 100 reais, o que você puder ajudar, né, principalmente vocês que moram em Senador Canedo. E a chave Pix é um e-mail, Miriam, igual está escrito aí, ó, né, MiriamSouza2001, arroba gmail.com. Tira a foto da tela da TV pra você visualizar melhor, Camila. Vamos torcer pra que as pessoas, né, quem está vendo agora o Balanço Geral, possa ajudar, né, ajudar essa família a recomeçar em Senador Canedo. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pelas informações. Obrigado, Camila.